Então, pessoal, estamos aqui para efetuar a correção da folhinha de exercício que foi emitida na aula 1 de PA e PG, no caso, os exercícios de fixação que eu deixei. Antes de mais nada, já peço, se você puder, dê aqui like para que possa estar ajudando o nosso canal, beleza? A questão diz assim, os termos da sucessão A1, A2, A3 e assim sucessivamente até AN e continuando, estão relacionados pela fórmula AN mais 2, que é igual a 2 vezes AN mais AN mais 1, onde N é igual a 1, 2, 3, ou seja, números naturais. Se A1 é igual a 2, que é igual a 1, então qual o valor de A5? Então, a gente faz aqui, chamando N de 1 e tomando esta fórmula, a gente tem A de 1 mais 1. Então, tomando a fórmula, a gente tem A de 1 mais 2, onde você tem 2 vezes A1 mais A1 mais 1. Logo, A3 é igual a 2 vezes 1 e logo aqui fica A2, porque 1 mais 1 é isso aí, 1 mais 1 é 2. Logo, A3 é igual a 2 vezes 1, 2, mais A2. A3 é igual a 2 mais, se A1 é igual a 2, que é igual a 1, então A2 vale 1. Então, A3 é igual a 2 mais 1, 3. Então, o meu A3 vale 3. Se eu chamar N de 2, a gente vai ter pela fórmula A2 mais 2 é igual a 2 vezes A2, mais A de 2 mais 1. Logo, 2 mais 2, 4. 2 vezes A2, o A2 vale 1, então, vezes 1, mais 2 mais 1, 3, A3. A4 é igual a 2 vezes 1, 2, mais A3, que vale 3. Logo, A4 vale 2 mais 3, 5. E, para finalizar, chamando N de 3, a gente vai ter A. Substituindo N por 3, a gente tem 3 mais 2, que é igual a 2 vezes A3, mais A de 3 mais 1. Então, 3 mais 2, 5, 2 vezes. Quanto vale meu A3? Meu A3 vale 3, então, 3 mais A4. Então, A5 é 2 vezes 3, 6, mais 1, A4, que é 5. Então, A5 vale 11. É uma questão trabalhosa, mas não é tão difícil de se efetuar. Ok? Questão 2. Considere a seguinte sequência. A N de N pertencente às naturais sem o zero, tal que A1 é igual a 5, A N mais 1 é igual a 2 mais A N. Ache o décimo segundo termo dessa sequência. Então, começando, a gente tem. Tomando, no caso, como se trata de números naturais sem o zero, a gente vai chamar o N de 1. Logo, pela fórmula, essa fórmula aqui, gente, a gente tem o seguinte. A de 1 mais 1, que é igual a 2 mais A1. Então, A2 é igual a 2, meu A1 é 5, então, 2 mais 5, que é 7. Chamando o N de 2, você vai ter A igual a 2, A2 mais 1, que é da fórmula, né? Não pode esquecer que eu estou tirando essa fórmula aqui, gente. É igual a 2 mais A2. Logo, A3 é igual a 2 mais, meu A2 vale 7, 7. Então, A3 é igual a 9, ok? Chamando o N de 3, a gente vai ter A de 3 mais 1 igual a 2 mais A3. A4, né? 3 mais 1, 4. 2 mais o A3, o A3 é 9, então 9. Então, A4 é igual a 9 mais 2, 11. Então, achamos 11. Partindo disso, a gente pode usar o macete aqui. A gente sabe que o primeiro termo é 5, o segundo termo é 7, o terceiro termo é 9, o quarto termo é 11. E assim sucessivamente. Então, observe que daqui você somou 2, daqui você somou 2 de novo, e daqui você somou 2. Então, a razão é 2, 2 positivo. Para você chegar até o A12, seria o valor do A1 somado a mais 11 termos, ou seja, 11 vezes 2, que vai dar 22. Logo, 22 somado com 5, que é o primeiro termo, esse aqui seria o décimo primeiro termo. Somado com 5, que no caso seria o A1, então você tem 22 mais 5, 27. Então, esse aqui seria o décimo segundo termo. Então, esse camarada aqui é o meu A12, né? Utilizando esse macetezinho sem fazer muito cálculo. Ok? E aí, gostou? Curta nosso vídeo. Não esqueça de adicionar nos seus favoritos, inscreva-se em nosso canal, acesse a nossa página principal, conheça nossos parceiros e a playlist de vídeos que eles têm em nosso canal. Não entendeu alguma coisa da videoaula? Envie para mim, dúvidas, arroba, professorchagomachado.com, ou deixe nos comentários deste vídeo.